Olha galera, ganhando um presente do Felipe Importado aqui ó Um pisca-pisca pra dar pra sua mãe, Manelzinho Olha aí, é um presente muito alegre ó Olha aí Manel, como é lindo aí ó, um pisca-pisca E quem tem preço dentro da Itapoca no pisca-pisca é o Felipe Importado viu Manel, tá de parabéns, gostou Manel? Gostei, como é que a gente diz? Obrigado Vai dar pra sua mãezinha Vou dar pra enfeitar lá Eita Manel, Manel, tu tá sendo o cara E sexta-feira, praia, sério, sertão Todos vocês da sede, aniversário Um sorteio de 400 reais na loja do Felipe Importado O que você comprar, bota dentro da urna Pronto Ele vai prestar o cupom aqui agora Pra concorrer os 400 reais Ele comprou o rádio e agora ganhou o pisca-pisca de brinde Pronto, eita Manelzão Este cara é o fenômeno de Itapoca Felipe, cara de coração muito generoso aí ó Tamo junto e misturado aqui ó Com Manel do deserto, é show Tamo junto e misturado Vai, 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 vai pra nós ó Show